ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dentro de casa, corpo de professor é encontrado na zona centro-sul de Manaus. Polícia suspeita de latrocínio e crime passional. Polícia apresenta homem suspeito de matar um pedreiro no último dia do ano. 30 casos de zika vírus são confirmados nos primeiros meses de 2016 no Amazonas. 10 em mulheres grávidas. Novo comando, Fabrício Lima assume a secretarista do Alde Esportes. E ainda 1 milhão e 200 mil reais. Esse é o valor do repasse do governo a quatro municípios do Amazonas atingidos pela seca. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O corpo de um professor foi encontrado dentro da casa onde ele morava, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. A polícia trabalha com duas hipóteses, latrocínio e crime passional. A vítima, Valdo Melo, colares de 53 anos, era homossexual e trabalhava como professor no Estado. O corpo foi encontrado pelos familiares por volta das 10 da manhã. Marcas de sangue pelo chão, a casa um pouco revirada, né? Possivelmente houve uma luta corporal. Só vamos saber se roubaram algo posteriormente, quando a família adentrar a residência e verificar os objetos pessoais. A família disse que Valdo tinha envolvimento com vários homens e desde a última sexta não dava notícias. A polícia suspeita de crime passional e latrocínio. O caso foi registrado na 22ª SICOM. E na manhã de hoje, a polícia apresentou um homem suspeito de assassinar um pedreiro. O crime foi em dezembro do ano passado, no Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus. Silas de Souza, de 28 anos, é o principal suspeito de matar o pedreiro Raimundo da Silva. Em depoimento, o acusado disse que convidou a vítima para uma rodada de cerveja na própria casa. E alegou ainda que por volta de 3h30 da manhã, o pedreiro, sem qualquer motivo, teria o agredido. O Raimundo teria dado um tapa no rosto do Silas, isso é bem verdade. Só que, tempos depois, o Silas, valendo-se de uma faca, resolveu atingir o peito e o pescoço do Raimundo, fazendo com que ele fosse a óbito no local dos fatos. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado. O Silas trabalhava como ajudante de pedreiro de Raimundo. Os dois se conheciam há apenas duas semanas. O acusado ainda alegou legítima defesa, mas a versão não convenceu a polícia. Passou muito tempo do suposto tapa na cara até a efetiva agressão que culminou com a morte do Raimundo. A gente não leva em consideração essa tese da legítima defesa, está descartada. Silas respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Agora, vai ser indiciado por homicídio. O suspeito foi levado para a cadeia pública de Manaus. E na noite desta segunda-feira, um homem foi preso com 10 quilos de maconha, tipo skank, no Monte Pascoal, Zona Norte. Segundo a PM, Ismael de Souza é suspeito de comercializar e distribuir entorpecentes para detentos do regime fechado. A droga estava escondida em um cesto de roupa na casa dele. Ismael foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por tráfico e associação ao tráfico. Quatro municípios do Amazonas em situação de emergência por causa da seca vão receber ajuda humanitária do governo. O repasse é de 1 milhão e 200 mil reais. Mais de 5 mil famílias dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel e Presidente Figueiredo foram afetadas pela vazante. Barcelos também decretou situação de emergência esta semana. O que está mais afetado e que precisa rapidamente de nós atendermos é Presidente Figueiredo por conta da falta de abastecimento de água. Mas não tão prioritário quanto os outros municípios por conta também da necessidade de reabastecimento de combustível e de alimento para cima do Rio Negro. O governo do Amazonas repassou 1 milhão e 200 mil reais para as quatro cidades. Para permitir que os prefeitos ao receber ajuda humanitária, eles possam fazer com que essa ajuda humanitária chegue realmente lá na ponta, lá nos mais longínquos Igarapés. E estamos entrando então com a chamada ajuda humanitária. Ao todo, são 200 toneladas de alimentos, medicamentos, kits de higiene e água potável. Enquanto no sul do Amazonas a estiagem atípica tem impactos negativos, em Juruá, a enchente apresenta ameaças. Nós estamos com a equipe no Alto Juruá, monitorando a situação das comunidades, fazendo levantamento em caso do transbordo do rio, das águas do rio Juruá, da calha do Juruá. A gente possa atender as populações e aqui na região norte do estado, monitorando e dando assistência à ajuda humanitária necessária para que as comunidades possam voltar à sua vida social normal. Em 20 dias, o nível das águas do Rio Negro baixou 51 centímetros. A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou os dados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aqui no estado nos dois primeiros meses do ano. Até agora, são 460 casos notificados de Zika vírus. Destes, 30 foram confirmados, 10 em grávidas. Os registros de dengue chegam a 1.293, 740 só na capital. A FBS registrou ainda 5 casos de febre chikungunya. As ações de combate ao Aedes aegypti foram intensificadas no início do ano e contam com a parceria do exército. Em instantes, bombeiros resgatam a mulher durante chuva na manhã de hoje. E ainda, celeiro de lutadores de MMA, a gente conta um pouco da história de um amazonense que se espelha na americana Honda Rossi. Já, já.